Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como você pode fazer pra você duplicar uma campanha de anúncio, também como você pode ter diversos conjuntos de anúncio dentro de uma campanha só, e também como você pode ter ali vários anúncios dentro daquele mesmo conjunto de anúncio, tá? Então vai ser um vídeo bem completo, então eu peço que você preste bastante atenção, tá? Já deixa teu like, se inscreve no canal, pra tu nunca perder conteúdos que sempre te ajudam a progredir dentro do marketing digital, beleza? Então vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui em criar, depois você vai vir aqui na parte de conversões, tá? Aqui em conversões você vai clicar aqui em continuar, e aqui na questão da nomenclatura é bem importante, tá? Porque você tem uma nomenclatura que ela vai te ajudar a identificar a tua campanha, tá? Ainda mais que a gente vai duplicar a nossa campanha, então a gente precisa sempre fazer uma nomenclatura que ajude a gente a identificar. Então a gente vai vir aqui, vai escrever como campanha 01 e vai digitar como ABO, tá? Mais pra frente a gente vai explicar por que ABO, porque você vai conseguir ali depois diferenciar melhor, tá certo? Então por enquanto aqui você não vai mexer em nada, e aqui você tem duas formas de você seguir. Ou você pode clicar em avançar aqui no cantinho, ou então você pode clicar aqui diretamente no conjunto de anúncio. Então vamos clicar no conjunto de anúncio, nesse aqui vamos colocar a nossa nomenclatura, tá? Então vamos escrever aqui, conjunto 01, e aqui a gente vai colocar um conjunto aberto, tá? Eu gosto sempre de deixar muito bem detalhado qual que é o meu conjunto, qual que é o nome daquele conjunto, porque aí depois eu consigo exatamente saber aonde eu estou mexendo, qual o conjunto tá dando resultado, enfim, nomenclatura é muito importante, tá? Nessa parte aqui de localização do evento de conversão, aqui você vai deixar como site, vai deixar aqui como o seu pixel, tá? Vai escolher o evento de conversão, aqui no caso vai ser um comprar, nesse caso específico aqui eu não vou te ensinar como você vai fazer o pixel, como você vai criar, como você vai otimizar ele, fazer todo o passo a passo. Eu já tenho um vídeo aqui que te mostra todo o passo a passo completo, aconselho que você veja esse vídeo, ele vai estar aqui no card, é um vídeo que ele complementa todo esse vídeo aqui que eu estou te passando, e todos os demais, porque é bem importante, o pixel nada mais é do que o coração ali da tua campanha, e se tu não configurar da forma correta, pode ser que você não atinja os melhores resultados, então aconselho fortemente que você veja esse vídeo aqui, tá? E continuando, aqui na parte de criativo de Unan, que a gente não vai colocar em nada, já aqui no orçamento, você vai deixar o mínimo que você tem no seu bolso, tá? O mínimo hoje, ele é um dólar, então aqui a gente vai deixar como 20 reais apenas de exemplo, mas você pode colocar um dólar, que hoje o dólar está em torno de 5,50, então você pode colocar também ali 5,50, que também vai dar certo, beleza? E aqui a gente não vai mexer mais em nada, porque vai ser um conjunto totalmente aberto, tá? Então vamos vir aqui para a parte do nosso criativo, mesma coisa, ou você pode vir avançar, ou você pode vir aqui e clicar, e ir diretamente do nosso criativo. O criativo nada mais é do que o nosso anúncio, tá? Então vamos colocar aqui nosso anúncio 01, aqui você vai colocar a sua página, se você não tiver uma conta no Instagram, não tem problema, você pode usar aqui a mesma página, que ele deixa, mas você obrigatoriamente precisa ter uma página dentro do Facebook, e aqui no caso a gente vai colocar a nossa imagem, tá? Vamos deixar como prévia só para a gente ver, então vimos aqui em adicionar mídia, adicionar imagem, carregar, e vamos colocar a nossa imagem. Vamos colocar essa primeira imagem, avançar, avançar, concluir, beleza? Aqui na parte do texto, é importante que você tenha um texto, ou seja, uma cópia muito bem alinhada, e também com texto muito bem definido, que atraia todos os gatilhos mentais necessários, pra que a pessoa clique e vá para o teu anúncio, tá? Eu vou fazer assim, eu vou deixar outro vídeo aqui no card, que eu aconselho que você veja, explicando todo o passo a passo, de como você criar uma cópia, totalmente validada, que vai te ajudar a aumentar ali o CTR do teu anúncio, tá? Então, eu vou colocar aqui ó, clicar no link no card, tá? Vai estar o vídeo de copyright, pra esse vídeo não ficar tão longo, então eu tô dividindo dessas partes, pra ficar muito mais simples, e muito mais prático, pra que tu consiga ali, atingir sempre os melhores resultados, tá? Mesma coisa aqui na parte do título, você vai colocar sempre um título, que vai chamar a atenção, que ele vai ser direto, mas ao mesmo tempo, não vai entregar 100% o jogo, tá? Eu explico tudo nesse vídeo, então vamos lá, vamos continuando aqui, descrição, vamos colocar, e vamos colocar aqui a parte do URL, tá? Aqui eu vou colocar o Google, só pra ele não ficar com nenhum erro, mas aqui também você pode colocar o teu link de afiliado, mas se você colocar o teu link de afiliado, é importante que você camufle esse link, tá? Mas, se você quiser seguir por estrutura própria, que eu aconselho fortemente, você precisa ali, colocar o link da tua estrutura, tá? Então aqui tá a famosa campanha 111, tá? Vamos fechar aqui, só pra ficar mais claro, então aqui, ou seja, ela tem 111, que no caso é uma campanha, um conjunto, e tem um anúncio, barra criativo. Então sempre quando você vir alguém falar aqui, ah, eu tenho uma campanha 111, então você sabe que é uma campanha, com um conjunto, e um anúncio, tá? E o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai duplicar, esse anúncio aqui, tá? A gente vai duplicar pra fazer uma campanha 112. Então vamos vir aqui em duplicar, duplicar novamente, tá? Então a gente vai vir aqui, vamos alterar pra anúncio 02, e aqui a gente vai alterar o nosso criativo, tá? Vem editar mídia, adicionar mídia, carregar, e vamos colocar o nosso segundo criativo, vamos colocar em avançar, avançar, concluir, beleza? Então agora a gente tem uma campanha, tá? Então aqui, você pode ver, a gente tem uma campanha, nessa campanha por enquanto ela tem um conjunto, que é o conjunto aberto, e ainda tem aqui dois criativos, ou seja, tem dois anúncios dentro desse conjunto. Vamos fazer um terceiro anúncio, vamos clicar aqui em duplicar, ou você pode muito bem vir aqui, vamos apagar aqui pra ficar mais fácil, tá? Então a gente pode vir aqui, ao invés de você fechar e abrir de novo, você pode vir e clicar nesse botão aqui, e clicar em duplicar rapidamente, vem aqui e colocar como anúncio 3, e vamos colocar aqui pra gente alterar a nossa mídia. Então adicionar mídia, vamos carregar uma nova mídia, essa aqui, avançar, avançar, concluir, perfeito. Então aqui a gente tem uma campanha, que é a 1, 1, 3, ou seja, são uma campanha, um conjunto, e aqui a gente tem 3 conjuntos, e 3 criativos, tá? Então aqui a gente aumentou a quantidade de anúncios dentro do nosso conjunto, tá? Uma coisa que eu vejo que muita gente tem dúvida, é o que? Se você vê aqui, tá vendo que ele tá com um orçamento de 20 reais por dia? Só que a partir do momento que eu ativar essa campanha, ela não vai distribuir de forma igualitária, esse orçamento nesses 3 criativos, tá? O certo seria o que? Ela pegar esses 20 reais, dividir por 3, e colocar 6 reais, 66 centavos por criativo, mas não é bem assim que funciona, tá? Que esse criativo aqui, ele seja um criativo que ele dê mais certo, pode ser que chame mais atenção das pessoas, e elas cliquem mais. Já esse aqui, pode ser um criativo que não chama muita atenção, e esse aqui seja um meio termo, então o Facebook, ele vai entregando de acordo com o que ele acha, que as pessoas vão gostar mais, e também de acordo com a performance dele, perante do que ele vai apresentando. Então pode ser que esse anúncio aqui, ele comece ruim, e depois de 2, 3 dias ele comece a ficar bom, porque as pessoas começam a clicar. Na análise do Facebook, ele achou que esse aqui seria o melhor, só que com o tempo, as pessoas começaram a clicar nesse, e ele começa a dar um foco maior, tá? Então um anúncio sempre aqui, vai ser menos favorável do que o outro, por isso que é importante você sempre deixar no período de 7 dias, para você ter uma análise muito maior, beleza? Então aqui a gente já sabe que o orçamento, não é dividido de forma igualitária, beleza? Então aqui o que a gente vai fazer? Como a gente já duplicou os nossos anúncios, agora a gente vai duplicar aqui, o nosso conjunto de anúncios, então a gente pode vir aqui diretamente, vir aqui em duplicar, você pode vir aqui e duplicar, ou você pode vir aqui na setinha, e duplicar rapidamente. Então lembrando sempre de deixar marcado, e aqui a gente vai ir para o conjunto número 2, e vamos colocar o conjunto de interesses, então aqui vamos lá, então vamos deixar no mesmo orçamento, e aqui a gente vai colocar o nosso público de interesses, já aqui a gente como não é mais um público aberto, a gente vai alterar, vamos deixar aqui tudo aberto, a única coisa que a gente vai mudar é direcionamento detalhado, que é aqui a gente vai colocar o interesse de cachorro, vamos colocar cachorro, você pode colocar em sugestões, e procurar aqui ó, pet shop, vamos colocar animais de estimação, enfim, tudo relacionado até o nicho. Eu gosto aqui sempre de deixar três interesses, porque aí eu dou mais opções para o Facebook dele sempre trabalhado, tá? Então aqui ele vai procurar pessoas, para mim fazer uma convicção nesse público aqui, de animais de estimação, se ele não encontrar, ele vai vir para o cachorro, se ele não encontrar, ele vai vir aqui para o pet shop. Então aqui a gente vai deixar os mesmos criativos, então aqui o que aconteceu? Eu transformei em uma campanha, vamos colocar aqui ó, uma campanha, um, dois, três, ou seja, então agora eu tenho uma campanha, dois conjuntos e três criativos. Tem uma campanha aqui que eu estou fazendo, olha lá, um, dois, três, ou seja, é uma campanha com dois conjuntos, e cada conjunto tem pelo menos três criativos, ou seja, três anúncios, tá? Então vamos continuar aqui, então vamos para mais um conjunto, vamos vir aqui em duplicar, duplicar de novo, e aqui a gente vai colocar o conjunto três, lookalike. E aqui na parte do lookalike, que a gente vai fazer, vamos simplesmente tirar esses públicos aqui, que a gente determinou, tira esse aqui, tira esse aqui, tira esse aqui. Então para a gente criar o nosso público lookalike, a gente vai vir aqui em primeiro, criar o nosso público personalizado, tá? Vamos vir em site, avançar, então vamos pegar aqui, esse pixel aqui, todos os visitantes, vamos colocar 180 dias, visitantes, 180 dias, criar público, e aqui ó, criar público semelhante, automaticamente ele já selecionou a fonte, tem que estar selecionado o Brasil, vamos deixar aqui como 2%, criar público, automaticamente aqui, ele já incluiu o público semelhante, tá? Então esse anúncio aqui vai ser de público lookalike. Então o que que aconteceu aqui? Agora eu tenho uma campanha 1, 3, 3, tá? Então aqui ó, vamos colocar aqui para ficar mais fácil, 1, 3, 3, então é uma campanha, 3 conjuntos de anúncio, e 3 criativos. Agora que você já tem essas campanhas criadas, agora vem a cereja do bolo, que no caso é a gente duplicar a nossa campanha, tá? Dentro do Facebook Ads. A forma mais simples de você duplicar, tá? Porque muita gente faz o que? Ela cria uma campanha ABO, por isso que a gente colocou aqui como ABO, cria todos esses conjuntos aqui, então separadamente em cada conjunto, ele vai gastar aquela verba ali, para procurar a melhor forma de converter e as melhores pessoas. Só que agora, além da gente ter uma campanha ABO, a gente também vai ter uma campanha CBO. Então a gente, para a gente duplicar essa campanha, a gente vai vir aqui em duplicar, duplicar também, e vai vir aqui e alterar como campanha 2, CBO. E a gente vai ativar aqui o CBO, tá? Então se você tem ali aproximadamente 20 reais por conjunto de anúncio, então 20 vezes 3, 60 reais. ele mesmo aqui já puxou isso, tá? Então a gente pode fechar aqui e automaticamente ele já puxou. Se você quiser separar, eu quero que apareça só o CBO. É só você clicar aqui, CBO, e ele automaticamente vai puxar aqui. Se ele mesmo assim ficar dessa forma e confundir você, só vim aqui em filtro, filtro por seleção, aqui ó, filtro por seleção. Então ele automaticamente puxou só o CBO, tá vendo? Puxou só o CBO. Se eu vim aqui, ele tem 9 conjuntos de anúncio, ele tem aqui 3 conjuntos e ele tem o meu CBO. Aí eu venho aqui, eu tiro ele, ele vai alterar, ele vai tirar tudo aqui, desselecionar, só tirar aqui que ele sai tudo. Apareceu o ABO. Mesma coisa, que eu quero olhar só o ABO, eu clico nele aqui, filtro por seleção e ó, tá vendo que ele já apareceu aqui, 3 conjuntos de anúncio, 9 anúncios, ou seja, cada anúncio aqui ele vai ter um conjunto diferente e com isso eu consigo ali ter uma análise muito maior, tá? De cada conjunto, de cada anúncio, tá? E assim, é muito importante que você deixe muito bem claro ali a questão da nomenclatura pra tu não se confundir e com isso causar ali possíveis erros, beleza? E galera, se tu quer ali aprender como gerar resultados de verdade junto do Facebook Ads, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu treinamento que eu te ensino todo o passo a passo de como você chegar nos teus primeiros 10 mil reais utilizando o tráfego pago como meio, tá? Então se tiver interesse, clica aqui no link embaixo que eu tenho certeza que vai ser uma decisão que vai mudar completamente a tua vida, fechou? Então se tu curtiu esse vídeo aqui, deixa teu like, inscreve no canal, tamo junto e é nóis!